Presta atenção nessa história, se coloca no lugar do personagem dessa próxima reportagem. Você está nas imediações da sua casa, se aproximam pessoas que você acha que são policiais. Afinal, eles estão uniformizados. Estão, inclusive, com colete, a prova de balas. Você em nenhum momento desconfia. Põe imagem pra gente ver. Ali nas imediações, você percebe que, na verdade, não são policiais coisa nenhuma. São, é criminosos. Põe no ar. O homem de camiseta branca que aparece nessas imagens, rodeado de outros homens armados, passou por momentos de terror nesta quinta-feira. Empresário e pai de dois filhos, foi sequestrado perto de uma panificadora e obrigado a voltar para casa no próprio carro, mas com criminosos dentro. As câmeras de segurança da casa dele registraram os momentos de terror. Logo que o carro chega na garagem, o filho dele, ali do lado de dentro, corre até o portão para esperar o pai, mas é orientado por ele a ficar lá dentro. Logo depois, os homens fogem sem levar nada dele. Mas o mistério é saber o motivo que levou esse homem a ser sequestrado e ameaçado. Fomos atrás dele e, por telefone, conversou com a nossa equipe. Falei cedo de casa para tomar meu café, fiz minha rota normal e estou indo para a panificadora. Quando, de repente, uma viatura da polícia seguiu, os caracterizados me abordaram. Descendo os rapazes, três policiais com arma e punho, arma, fuzil e tal, e dizendo que eu estava preso, que tinha mandado de prisão para mim. Eu falei, tranquilo, se eu estou preso, estou preso. Dentro do carro, a vítima foi ameaçada o tempo inteiro e foi obrigada a entrar no próprio veículo para voltar para casa. Só que os bandidos, os sequestradores, queriam entrar na residência dele e foi aí que ele teve uma única ideia. Logo que chegou aqui no portão, que abre para esse lado aqui, ele imbicou o carro aqui na frente, impedindo que o portão abrisse. E quando percebeu um descuido dentro do veículo dos sequestradores, saiu correndo para o lado de fora e começou a gritar para os vizinhos. Minha preocupação foi, eu cuido dos meus filhos, eu tenho dois filhos de 10, 12 anos e a minha mãe idosa de 70 anos. O meu pensamento foi, só pensei neles. Então, nesse momento eu cheguei a pensar, se for para morrer, que morra eu aqui fora, mas que não afeta minha família. Mas o que chama a atenção é esse mandado de busca e apreensão falso que ficou no carro da vítima. Com o emblema da polícia civil e o nome completo, foi com esse papel que os criminosos queriam entrar na casa dele. Pediu o mandato que eles tinham, falei, se você tem um mandato de prisão, então me mostra. Aí eles me mostraram o mandato, eu olhei e vi, falei, cara, isso aqui é frio. Aí nisso que eu tive a reação de sair do carro correndo, pedindo por socorro de amigos. E aí eles viram que a situação perdeu o controle para eles e acabaram se fugindo nessa viatura da polícia que estava seguindo a gente. Então, basicamente foi isso. Nas imagens, é possível ver que os criminosos usam coletes e nas costas a identificação de que seriam da polícia civil. Repare que um deles, que sai do banco de trás do carro da vítima, carrega um fuzil, armamento de uso restrito. Não tenho nem ideia quem seja, mas eles estavam com blusa, coleta, cara armado, de arma em punho, com bala clai na cara, com máscara até própria, acho que para Covid, não sei, não vi direito. Então, assim, sem chance de eu reconhecer os caras, sem chance nenhuma. Nessa imagem de outra câmera de segurança, é possível ver um veículo branco, é uma Duster. A placa é nova, mas difícil identificar. Não se sabe se é um carro furtado ou se de fato é realmente de um dos criminosos. Eu não sei se é polícia, eu não sei se é normal, se é bandido mesmo. Então, eu penso hoje, para mim, que foram pessoas que passando por polícia, muito mal preparados, que vieram me fazer um assalto, sei lá qual a ideia deles. Então, a gente não sabe, né? Enquanto esse homem saiu de casa para tentar se proteger, o caso foi repassado para o Centro de Operações Policiais Especiais, unidade de elite da Polícia Civil, para ser investigado. Afinal, quem são essas pessoas? De onde conhecem a vítima? E como sabiam que horas ela saia de casa pela manhã? Perguntas ainda sem respostas. A gente tem a ser humano, medo a gente tem, né? A gente não sabe o que se passa, mas, infelizmente, a vida que segue, a gente tem que seguir nosso caminho, a gente não pode se abalar, e colocar na mão de Deus, pedir para Deus, já que Ele me deu o livramento, para Ele me abençoar e cuidar de mim, e assim a gente vai. Falsos policiais. E essa vítima, a doutora, inclusive, fala que eles não estavam muito bem preparados, não. A doutora, inclusive, viu um deslize feio deles. Alguns. Alguns. Primeiro, se eles tinham mandado de busca e apreensão, eles deveriam ir para o endereço da busca e apreensão, e não fazer uma abordagem na rua. Isso não faz sentido. Segundo, se a Polícia Civil não expede mandado de busca e apreensão. Mandado de busca e apreensão é expedido pelo Poder Judiciário. Nós solicitamos, eles expedem. É esse documento que a gente carrega. E terceiro, nunca em tempo algum, se nós estamos com uma pessoa que está sendo presa por nós, ela iria estar conduzindo o veículo. Impossível, né? Ela teria sido transferida para a viatura, e aí, se fosse o caso de devolver o veículo, ou se o veículo estivesse para a delegacia, iria conduzido por um policial. Uma série de erros. Deixa eu pegar aqui, nessa conversa, colocar a Thaís Travensolli mais uma vez. Thaís, você falou com o cara da Segurança Pública também, que é o Rodrigo Brown, do COP. Especializado justamente na inteligência policial para chegar até os bandidos. O que ele comentou sobre essa presepada, hein, Thaís? Também comentou, Ema, bem, trouxe aí esses elementos que foram vistos pela doutora Márcia também, muito rapidamente. O carro, né, sem nenhum tipo de cadastro, esse colete bem fora dos padrões da Polícia Civil, de acordo com o delegado. Também comentou a respeito desse suposto, né, desse falso mandado de busca e apreensão. Imagina ele sendo aplicado no meio da rua para depois ir para a casa da pessoa. Também mostrou para a gente ali um documento, na verdade, de exemplo. No caso de mandado de busca e apreensão, é um documento que vem ali, é, direto da justiça. E aí, com a assinatura. E neste caso, tinha uma assinatura, suposta assinatura de juiz. E lá em cima do documento, escrito Polícia Civil. Então, vários elementos apontados aí, realmente de irregularidades. Vamos ouvir, então, um trecho da entrevista com o doutor Rodrigo Brown. Dificilmente existe essa abordagem na rua para poder levá-la daí para a sua casa para cumprir o mandado de busca e apreensão. O documento é totalmente irregular, foge dos padrões. É um documento supostamente emitido pelo Departamento da Polícia Civil, mas assinado por um juiz de direito. Então, isso é totalmente irregular. Todo o contexto ali dá para ter certeza, afirmar com 100%, que eram pessoas aí, marginais, que tinham como objetivo, provavelmente, roubar a vítima. Ou seja, entrar em sua residência e levar todos os seus pertences, valores e tudo que conseguissem aí subtrair desta vítima. E o doutor explicou, viu, Emanuel, doutora Marcia, quem estiver acompanhando, que está muito claro que eles foram ali para praticar algum tipo de roubo, possivelmente, na casa desse empresário. Foram para praticar um crime usando o nome da Polícia Civil do Paraná. Então, além do COPPE, outras delegacias também já estão contribuindo com essa investigação. É o caso, por exemplo, Delegacia de Furtos e Roubos, também o Tigre já atuando neste caso, de acordo com o doutor Rodrigo, para que eles sejam encontrados. Possivelmente foram para fazer uma limpa na casa desse empresário. Sem dúvida aí, doutora, é uma espécie de crime barra afronta as forças de segurança. Porque eles estão zombando, não é possível, né? Nos gera uma outra preocupação. Nós precisamos que a sociedade, a comunidade, confie em nós. A hora que uma pessoa se passa por nós, policiais, sejam civis, militares, guardas, enfim, por alguma das forças de segurança, se passa por isso, aí na próxima vez, eventualmente, por isso que eu acho que o COPPE está nisso, porque realmente é necessário encontrar essas pessoas, a gente vai ter dificuldade com a confiança da sociedade no trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar ou da Guarda Municipal, enfim. Da mesma forma, se eles tivessem se passado por agentes sanitários para entrar, né? Ou seja, também se perde a confiança no trabalho dessas pessoas. Então, é muito importante que eles sejam localizados e que, havendo qualquer outro tipo de abordagem que tenha ocorrido com outras pessoas e não tenham reportado, que se faça isso diretamente ao COPPE ou à Polícia Civil. Thaís, inclusive, o Brown fala um pouco mais a esse respeito, né? Sim, Emanuel. E complementando o que foi dito pela doutora Márcia, o doutor Rodrigo, eu até fiz essa pergunta para o doutor Rodrigo, Thaís, o cidadão que está na rua e, de repente, passa por uma abordagem, como que ele vai saber se, de fato, é a polícia ou é alguém se passando ali, sendo realmente um criminoso? Ele orientou, claro, além desses documentos, né? Como é o caso ali que nós mostramos já do mandado de busca e apreensão, o tipo da abordagem sendo na rua e não na casa, as características do documento, veja que não tem ali informações da vara que teria expedido esse suposto mandado de busca e apreensão, além desses outros elementos, em caso de dúvidas numa abordagem, que procure, que ligue para os telefones a 190 da Polícia Militar, também o telefone 197 da Polícia Civil, para saber se a ação é realmente de verdade, caso se desconfie disso. Inclusive, o doutor orientou quem tiver informações a respeito destes três elementos, estes três homens que aparecem nessas imagens de câmeras de segurança, que façam aí denúncias através do telefone 197. O doutor Rodrigo também comentou a respeito do carro que era usado por esses três. O carro nós suspeitamos ali que se trata de um veículo Duster furtado há poucos dias aqui na capital, ainda não conseguimos confirmar, uma vez que ele estava com uma placa fria, uma placa aplicada, essa placa não dá cadastro em nenhum carro, então é uma placa falsa, totalmente sem nenhum lastro com a realidade. Então, isso é mais um indicativo que se trata aí de falsos policiais que estavam ali planejando um grande roubo em cima da vítima. Muito obrigado, Thaís Travensole, pelas informações e muito obrigado, doutora Márcia. A gente fica aqui no aguardo para aqueles, esses homens. Claro, pode falar. Só uma coisa, é direito de toda pessoa abordada que o policial se identifique. Então, ela tem que demonstrar que... E a pessoa pode falar isso? Sim, sim, é um direito dela. Quero a sua identificação. Eu gostaria de ver sua identificação. Pronto. E não é algo ofensivo, não. A gente demonstra a identificação, somos policiais mesmo e tal, nossa unidade é essa e tal, não tem problema nenhum. Perfeito. Mas é importante que as pessoas abordadas saibam que elas têm esse direito de saber por quem aprendeu, quem abordou, enfim, nessa circunstância. Ótimas dicas, doutora. Mais uma vez para a gente aqui, Thaís Travensole, obrigado. Ela já volta aqui no Balanço Geral dessa sexta-feira.